E aí meninos e meninas do meu canal, quem tá falando aqui é Rodrigo Hurst Fisch E eu estou começando mais um gameplay de Feed Grow Fisch galera Hoje vamos tentar sobreviver aqui com o Raptor, esse peixinho aqui bem feio hein Ele é feio, mas vamos tentar sobreviver, pelo jeito eu acho que ele é bem agressivo E o dano dele também é alto, então vamos iniciar aqui, vamos tentar sobreviver aqui Vamos ver, vamos ver, nós estamos num lugar mais raso hoje, não estamos num oceano profundo, entendeu Esse daqui até melhor que a gente vai comer, mais rápido a gente vai tacar os outros peixinhos pequenos também Achei um amiguinho aqui ó, do irmãozinho ó, vamos procurar galera, vamos procurar comida primeiro Eita, olha galera, vamos ensartar daqui que eu estou muito pequeno ainda, não posso ficar dando esses vacilos Deixa eu ver, vamos pegar um peixinho, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Aqui ó, adoro aqui, vou pegar adoro aqui Nossa, cara, essa é ligeira hein Vamos ver, vamos ver, vamos procurar comida por aqui Não, aqui já Trouxe saída aqui já, vamos procurar outro Eita, olha, tem outro bicho ali galera, vamos Ficar junto aqui Cadê, cadê, cadê Ali ó, comida Dá pra me roubar um pouquinho, eita, poxa, dá não, dá não Rapaz, esse só tem ninja aqui hein Nossa, eles são muito rápidos Vou deixar eles pegarem e vou tentar roubar a comida deles aqui É, não tá dando não galera, eles são muito ligeiros Nossa, só tem ladrão aqui Vamos procurar Pode ir lá, vamos ficar mais num raso aqui por enquanto Porque Olha ali ó Deixa eu ver, pega, pega, pega Foi Nossa, não, não acredito Ah, roubei um pouquinho pelo menos Nossa, eles são muito rápidos hein Pronto, pelo menos um pouquinho de espelho comia aqui Dá pra pelo menos começar Eita, olha o peixão grandão aqui Será que dá pra pegar galera? Vamos tentar, vamos tentar galera Cadê, aqui ó Ataca, ataca Eita, poxa Corre, corre, corre galera Um predador ali ó Vamos cair fora daqui Nossa, tá bugando aqui Sai aqui, nossa Vai, cai fora daqui peixinho Olha o predador, nossa Sai fora daqui Aqueles tipo um atum que tem ali Eles são muito rápidos Aqui ó, é desses aqui ó Você cai fora deles Olha aí ó Tá cheio deles aqui Nossa, meu Olha aí ó Eita, cai fora daqui Cai fora peixinho Cai fora Vamos tentar comer essa comida aqui rapidinho Antes que algum deles venha E nos ataque Aqui ó Comeu Deu pra comer aqui Vamos ver se dá um aqui Eita, cai aqui fora Cai fora peixinho Aqui não tá pra tu não Vamos comer aqui Vamos comer rapidinho Rapidinho, rapidinho Vai Três mordidas Quatro Cinco Seis E foi Cai fora aqui Nossa, caranguejo Filha da mãe Quero me pegar velho Vamos aqui ó Seu caranguejo Não, não, não Cai fora aqui ó Vamos matar o caranguejo Nossa, vou morrer galera Cai fora Foi quase hein Vamos pegar essa comida aqui Vamos subir de level primeiro Pra ele ficar mais forte É, aí a gente volta Nossa Corre back Corre Ele é muito malandro Esse caranguejo A gente não pode dar vacilo Com ele Ficar de frente pra ele Aqui Tomando aqui Mais de frente Vai filho Tá mais fortinho Vai O tanto tá sendo de 1,2 já Quanto mais Ele leva Mais quebra A comida fácil Aí ó Eita Nossa Rapaz Caranguejo Filha da mãe Ele Vou pegar ele Eu vou pegar ele Tô te dizendo Vou pegar Vamos pegar ele galera Vou atrás dele Vou atrás Vou Vou esperar ele vir atrás Agora que vai pegar ele sou eu Deixa eu ver Cadê teu caranguejo Nem fuja Seu fujão Aqui ó Por trás ó Isso Pega Caiu Ele não é peixe Volta 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 E você tá Desrecanteado pra gente Tenta pegar ele pelas costas Galera Nunca pega ele De frente Senão ele se lhe agarra Dá uma bocada E cair fora Por aí Mas fica esperto Na sua vida Aqui ó Epa Rapaz Tá ficando amarelo Aqui galera Fica esperto Porque tem alguma Algum predador Por aqui Tem um outro vídeo Meu Deu vacilo E o predador Vem e me pegou Com a facilidade Aí ó Falei galera Tá aqui O predador tá ali Cai fora Cai fora Nossa Eu não posso ficar preso Vem pra cá O predador tá aqui fora Tá tudo amarelo Vamos sair voado Vai 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 Peixinho Vai Cai fora Quando você fica amarelo Assim galera Cai fora Onde você tá Não fique perto Vamos comer mais um pouquinho Aqui Comer mais um pouquinho Isso Comeu Vamos procurar mais comida Pra ficar mais forte Um pouquinho E fique esperto Se ficar amarelo A tela Você cai fora logo Porque Você vai morrer Aí ó Level 3 já Vamos procurar mais um pouquinho De comida Aí vamos começar a atacar Os peixinhos menores Já Aí o XP Sobe mais rápido Quando você come peixe A carne A carne Não é proteína Vamos Vamos ver Onde vai sair Isso aqui Eita Corre 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 Vai ser Vai ser muito Predador grande Aqui Olha ali Ele Se ele me pegar Acho que uma bocada Só Ele me Me mata Na hora Vou sair Fora daqui Tá muito perigoso Deixa eu ver Rapaz Acho que aquele é o mesmo Caranguejo Não Não é não Mas eu vou pegar Ele por trás Toma Toma seu caranguejo Toma 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 Aqui ó Ninguém mandou você me atacar Você foi seu amigo Não sei Mas vai morrer do mesmo jeito Vamos Vamos Isso aí Vamos Ele errou pra morrer Mas vai morrer Pra quebrar esse casco aqui Que mora um pouquinho Mas você Eu vou ali comer agora Isso aí Olha Quebrar mais um pedaço Que ele tá O peixinho tá pequeno ainda Aí Aí galera Tá vendo Quando você comer carne Você sobe de nível mais rápido Vamos procurar mais Opa O que é aquilo ali Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Ah um peixinho Aqui ó Ah roubei ele Cadê ele Mas ele é pequeno Esconde fácil Aqui ó Eita poxa Outro predador ali Corre Cadê ele Deixa eu ver o tamanho Do peixe que tá ali Vamos ver Se é um peixe Muito grande Acho que não dá Pra gente não Vamos cair fora daqui Mas não tá Pra peixe hoje Vou pegar mais Um caranguejo Desse aqui Porque Rapaz Tá ficando amarelo Meio amarelado aqui Não sei o que que é isso Vamos atacar Vamos atacar esse aqui Vamos atacar Vamos atacar galera Vai morreu Morreu Ainda não Então vai morrer Nosso dano Tá sendo de 1,6 já Tá vendo galera Que ele tá ficando mais fortinho Agora Então cada vez que você subir Léo Você vai ficar mais forte Provavelmente Né Então galera Se você tá gostando do vídeo Deixe um like Por favor Pra poder Divulgar o canal Comente se você tá gostando do vídeo Com que peixe você quer que eu faça O próximo vídeo Comente aí embaixo Deixe nos comentários Beleza Deixe o like Eu quero ver se você vai deixar o like Vou dar um tempinho Pra você deixar o like Aí Aí Deixou Certeza que deixou Esmagou o like Então beleza Vamos Vamos continuar Olha Acho que ela Olha o tamanho Não É muito grande Não dá não Vou cair fora Eu tô pequeno Rapaz Esse daqui tem 3 Se eu atacar Provavelmente Eu vou morrer Mas Então galera Eu fui pego de surpresa aqui Me deu alguns ferimentos Mas já me recuperei Olha Tem outro peixe grande ali Nossa Ele tá dando nem pra Pra tentar atacar outro Retado Olha o tamanho Dessa peixinha aqui O que tu tá pegando um peixinho Porque tá Tá osso hein Tá muito difícil Aqui ó Peguei um Tá lutando de 3,3 Tá bom hein Já era Só matar Tá ficando amarelo aqui galera A gente tá vindo Com o predador pra aqui Não come rápido Rápido Come rápido Ai filhinho Come, come, come Isso aí Vamos sair fora Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui Olhando pros lados Que nesse instante Eu vacilei aqui Veio um e Minha boca canhou aqui Só deu um dano só Mas já voltou Já ficou um pouco canhado Meu Fica mais forte Fica mais forte Poder atacar Olha aí O dano tá De 1,8 1,9 Primeiro dano Já que vai de 4 Dano Já Vamos procurar Mais uma comidinha Tô comendo Mas tô vacilando Porque não tô olhando Muito pra de lá E ficar esperto Por todos os lados Galera Mais uma Tá vendo Galera Duas mordidas Três Já tá quebrando O potezinho Pra comer Tá vendo Mais uma vez Galera Eu peço você Que deixe o like No vídeo Pra poder divulgar O canal O canal tá crescendo Aos pouquinhos Então Se você puder Deixe o like Se quiser Pode comentar Se você gostou Se você não gostou Pode comentar também Não ligo não Deixa Se peço Deixa o like E continua Vendo os vídeos Eu sempre gravo Esse jogo do peixe Video fish Gravo The iron Gravo Arc Também Então É um canal Que tem bastante Vídeo completo Então Só você ficar Acompanhando aí Que você vai gostar E A gente vai Que tá crescendo Se Deus quiser Vai melhorar Eita uma tartaruga Vixe Essa tartaruga Tá presa Se eu tivesse Um peixe maior Dava até pra me Tentar atacar Ela Mas Eita Tem uma Coisa vindo pra aqui Não vou esperar Acho que é a tartaruga Mesmo Que tá mostrando aqui Deixa eu ver Ela tá presa Galera Só que Se eu der um vacilo Ela pode pegar Então Não vale nem a pena Tentar matar ela Se eu matar aqui O XP Quando você mata A tartaruga Se o XP Vai lá em cima Você Sobe Muito rápido Nossa Tá me tacando Não acredito Ah Vamos matar As piranhas agora Não tem jeito Pode te atacar Você vai morrer Vou lhe pegar Vou lhe pegar Vou lhe pegar Aqui ó Toma aqui Um E outra Toma Isso Vai Mata ele Mata Toma Vai Matou Comer Agora Come Isso Vou matar todas Agora galera Tá pra Agora vai ser matar ou morrer Nesse vídeo Agora Vamos procurar agora Vamos aventurar Matar um peixe maior Agora né galera Porque Senão o vídeo vai ficar muito longo Vamos ver Vamos fazer assim Vida ou morte Vamos tentar agora Vamos tentar matar esse daqui Ele Aquela hora me atacou Mas eu vou tentar atacar ele agora Vai Pega 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 Peguei Vai 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 O dano dele não tá sendo muito alto Mas não sei se eu vou aguentar Mas vamos tentar Não vou desistir Não vou desistir Não vou desistir Vai 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 peixinho Vai peixinho Vai peixinho Não desiste não Conseguimos galera Consegui matar ele Não tô acreditando Foi por pouco galera Vamos quebrar ele aqui Jogar ele aqui pro canto Esconder aqui Tentar esconder ele em algum lugar Que pros outros não vim Deixa eu entrar aqui dentro Deixa eu ver Eita Tataruga tá ali Aqui ó Acho que já dá Vamos quebrar ele aqui agora Se eu der um vacilo aqui Pode vir outro Predador maior E comer nós dois aqui Tô no nível 7 já né Mas vamos quebrar aqui Quebrou Vamos comer Ó 19 XP 20 Tá grande pedaço Quebra aqui Aí Vamos comer mais 40 XP Vamos Aí ó Subiu em lei Tá no nível 8 já Vamos quebrar esses negócinhos Aí ó Esses pretos Esses pretos Eles podem ser pretos Então aqui nem vale a pena Você perder o seu tempo Porque você pode Ter outro predador esperando E pode ser um preto É pouquíssimo XP O alvo principal É matar peixes Vamos tentar agora Agora é tudo ou nada Quero saber muito de Aqui ó Uma treta acontecendo aqui Vou tentar É matar ou morrer Vamos ver Vamos ver Cadê eles? Ali ó Nossa que pedação Vou tentar roubar Vou tentar roubar Eita Come, come, come Eita galera Vou por pouco Vamos peixe Se nós nos juntar Nós conseguimos pegar ele Eu acho que nós nos juntamos Com essa Esse cartuma aqui A gente consegue pegar galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah não Esse aqui não Esse aqui não Esse aqui não Esse aqui é muito grande Eita Eu quero o outro Acho que ele caiu fora galera Ele viu que Tinha peixe maior aqui também Ele caiu fora Aquele lá ali Eu não acho que a gente consiga matar não Porque ele é muito Ele só suga a gente Esse daqui Ele é muito grande Olha aí ó Porém Ele não é muito rápido Mas Ele só suga Só de tentar Olha ali ó Achei o peixe que estava procurando Eita Olé Vai Vou te pegar Epa Uma mordida Cai fora Eita 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 Corre 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 Foi por pouco galera Vamos atrás Vamos atrás Cadê ele Vou te pegar Eita Aqui ó Vou te pegar É tudo ou nada galera Vamos Eita Morri Galera Ele me deu só uma bocada Então galera Esse aqui foi mais um Gameplay Rodrigo, esse fiche Se você gostou, galera, deixe esse like aí Esmaga o like aí, deixe seu comentário Se puder, compartilhe com seus amigos Que gostam de jogo de peixinho, gostam de peixe E... E até as próximas gameplays, galera, viu? E um abraço Até a próxima e fui!